Conheça o super reparador de vidro. Nunca mais pague caro para consertar o para-brisa do seu carro ou trocar a tela do seu aparelho celular. Sua tecnologia com resina alemã, remove o ar da ruptura do vidro, enche-o de resina durável e o torna ainda mais forte do que antes. Repara todos os tipos de vidros, para-brisa, janelas, espelhos, quadros, óculos ou até mesmo a tela do seu smartphone. Ele permite que qualquer pessoa em apenas 20 minutos conserte rachaduras. Basta limpar o local, aplicar o produto e aguardar ele secar. Não fique fora dessa. Aproveite nossa promoção de Black Friday. Conheça o super reparador.